Ah, eu cheguei, já tô na área, se derrubar é pênalti, com sorriso estampado no rosto, vendendo, alugando, emprestando e dando alegria. Esse programa na hora do almoço cai como se fosse uma verdadeira sobremesa. Terça-feira, o último dia do ano, 31 de dezembro de 2019. E hoje, um programa mais do que especial. Vamos falar do Vitória Futebol Clube, vamos falar do time do Ninho da Águia. Estamos recebendo aqui a Demarrocha, presidente do Vitória. Daqui a pouquinho eu bato um papo com ele. De uma maneira rápida, ligeira e objetiva. Já estou chegando na intimidade da sua telinha. Vamos que vamos, galera! É isso aí, minha gente. Vamos nesse programa mais do que especial, tipo uma retrospectiva. Estamos recebendo aqui a Demarrocha, dois anos já dirigindo o destino do Vitória. Um grande abraço a você. Boa tarde, Demarrocha. Um abraço, Ferreirinha. É um prazer estar com vocês aqui e participando desse programa campeão de audiência na hora do almoço. Agora, Demarrocha, você tem uma história de vida muito bonita ali no estádio Salvador Venanço da Costa, no qual o seu pai ajudou a construir, né, Demarrocha? É verdade, né? As minhas primeiras entradas no Salvador Costa era saindo ali de Itabuazeiro, numa bicicleta monareta, para levar a marmita de papai que trabalhava ali. Então, era todos os dias, eu saí de casa ali em Itabuazeiro, levava a marmita para ele, né, e de lá ia para a escola técnica, que fazia a escola técnica ali na Avenida Vitória, né? Hoje é o IFES, e antigamente chamava-se a escola técnica federal. De pai para filho e de avô para neta. E a Rafaela que hoje comanda o departamento médico lá do Vitória, né? É muito gratificante, né? Você chegar no vestiário ali e olhar para cima, e tem algumas lajotas ali expostas, né? E você saber que alguma daquelas lajotas passaram ali pelas mãos do Álvaro Fernandes Lima, né? Um encarregado de obra, e que fez esse cidadão que está aqui. Esse cidadão que gerou também a Rafaela e o Rafael, e que hoje todos os dois prestam relevante serviço ao Vitória. O Rafael na área mais de campo, ele é o responsável pelo campo, junto com o Perovano, e a Rafaela responsável pelo departamento médico. Muito gratificante. Ademar Rocha, nos bastidores estão falando o seguinte, Ademar jogou um futebol de salão de primeira linha, de primeira qualidade? É verdade, Ademar? Bom, tem que perguntar o professor Marins, né? Ah, então você teve bagagem. Foi meu treinador também, professor Marins, do Colégio Americano Batista de Vitória. Professor Marins, né? Era meu técnico. Eu jogava futebol de salão pelo Colégio Americano, e depois pela escola técnica. A gente dizia que era corrido pela direita. É isso aí. No futebol de salão. Isso aí. Tinha corrido pela esquerda, corrido pela direita, o pivô, né? E o parado. E o parado. Isso mesmo. Eu era o corrido pela direita. E vou dizer aí, chutava muito, tá? É, Ademar. Fazia muito gol de uma área pra outra. Chutava muito. Não tem registro, mas fazer o quê? Agora, Ademar, me diga uma coisa. Dois anos de vitória, gratificante pra você. Eu acho que esse ano de 2019 foi muito legal pra torcida do Vitória, pra diretoria, pros atletas, não? Olha, assim, os dois anos que eu estou lá, Ferreira, é um saldo positivo. Que nós disputamos três competições, ganhamos duas e outro a gente ficou, né? Como vice-campeão. O Vitória num caminho certo, né? O Vitória com um grupo lá dentro que são os 11 homens de ouro, como vocês mesmos apelidaram. É bom nem citar nome pra poder não esquecer, né? Mas é um grupo. Um grupo que se reúne há quatro anos consecutivos toda segunda-feira. Resolve-se o problema. Eu sempre digo o seguinte, botou uma questão lá, deu seis a cinco, o cinco entuba, compra a briga dos seis que votaram e sai dali na União pra resolver os problemas, pra os problemas não chegarem dentro do campo. Por isso que é uma receita do sucesso do Vitória. Ademar Rocha, três finais. Um resultado altamente positivo pra você, pra sua diretoria e pros atletas, não? É, além das finais, o que o clube conseguiu, né, Ferreira? Nós pegamos um clube endividado, pegamos um clube com dois milhões aproximadamente de dívida. Hoje, tá 99% sanado todas as dívidas. Nós fizemos lá um projeto muito legal chamado Ilumina Vitória. O torcedor, o sócio-torcedor encampou, patrocinou parte daquela iluminação. Agora, pra 2020, nós vamos fazer arquibancada, vamos colocar público lá pra mais de 5 mil pessoas, né, então assim, é muito gratificante você olhar pra trás, né, e ver o que era o Vitória e olhar agora, vendo que o Vitória tem um futuro brilhante, até em comparação com as outras agremiações. O que que representa hoje o Vitória pro futebol do Espírito Santo? Eu acho que quem gosta de futebol, independente de qual o time que torça, independente disso, eu acho que olha o Vitória hoje com outros olhos. Olha o Vitória hoje, ali tem gestão. Ali tem um grupo que toma conta, não só do Vitória, mas pelo bem do futebol capixaba. Agora, Ademar, essa reforma do Estado Salvador Venanjo da Costa, começa quando? Já temos entrada no projeto, na Prefeitura Municipal de Vitória, eu acho que nos próximos aí 30, 45 dias, nós estamos lançando ali o primeiro bloco pra poder fazer as arquibancadas. Agora, só depende da Prefeitura Municipal de Vitória, que aqui eu aproveito pra fazer um apelo à área responsável pela aprovação de projeto, que quanto mais rápido adiantar, mais rápido pra fazer a obra, mais rápido o torcedor e o Vitória vão poder usar o estádio ali pra Copa do Brasil, Série D e demais competições. Vamos a um breve intervalo comercial. E eu volto no segundo tempo nessa entrevista especial com o presidente do Vitória, o Ademar Rocha. Te segura aí, gente boa! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.